PING PANG Subscrabe! Hum, espera! Cadê a rena? Rena! Rena! Pela neve vou, vou com o meu trenó Pelos campos vamos, indo sem parar Sinos vão tocando, alegrando a todos Nos divertimos, rindo e cantando essa canção Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus Menino para o nosso bem Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus Menino para o nosso bem Pela neve vou, vou com o meu trenó Pelos campos vamos, indo sem parar Sinos vão tocando, alegrando a todos Nos divertimos, rindo e cantando essa canção Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o Deus Menino para o nosso bem Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o sino pequenino para o nosso bem Papai Noel, venha logo Babé o sino pequenino, sino de Belém O velho finalmente vai, e não se perdoa Pela neve, para o nosso bem Vovó, tubarão Vovó, tubarão Papai Noel, Feliz Natal! Pra você, pra você, pra você, pra você, pra você, pra você, pra você! Pra você! Festa, festa, alegria, alegria, né? É Natal, feliz Natal! Feliz Natal! Um Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos! E Ano Novo também! Boas Novas trazemos pra todos vocês! Boas Novas pro Natal e Ano Novo também! Feliz Natal pra todos, um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos e Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos E Ano Novo também Boas Novas trazemos pra todos vocês Boas Novas pro Natal E Ano Novo também Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos E Ano Novo também Feliz Natal! E Feliz Ano Novo! Um Feliz Natal pra todos E Ano Novo também Boas Novas trazemos pra todos vocês Boas Novas pro Natal E Ano Novo também E Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos Um Feliz Natal pra todos E Ano Novo também Um Feliz Natal pra todos 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 E Ano Novo também Boas Novas trazemos pra todos vocês Boas Novas pro Natal E Ano Novo também Um Feliz Natal pra todos 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 E Ano Novo também Feliz Natal e Feliz Ano Novo! Sou a reina do Papai Noel Mas eu fiquei doente Eu procuro alguém pra ajudar o Noel As crianças tão esperando o Natal Estamos aqui! Pele tubarão, juru-juru-juru tubarão Juru-juru-juru nariz vermelho Juru-juru-juru tubarão Mamãe tubarão, juru-juru-juru tubarão Juru-juru-juru nariz vermelho Juru-juru-juru tubarão Papai tubarão, juru-juru-juru tubarão Juru-juru-juru nariz vermelho Juru-juru-juru tubarão Vovó tubarão, juru-juru-juru tubarão Juru-juru-juru nariz vermelho Juru-juru-juru tubarão Vovó tubarão, juru-juru-juru tubarão Juru-juru-juru nariz vermelho Juru-juru-juru tubarão Estamos prontos! Vamos lá! Bebê tubarão, de nariz vermelho Tô ajudando o Noel neste Natal Vou iluminar o caminho Com o meu nariz vermelho brilhante Ilumina, bebê tubarão! Ilumina, bebê tubarão! Meu querido bebê tubarão Distribuindo presentes de alegria Maravilhoso amigo bebê tubarão Maravilhoso! Bebê tubarão! Presentes! Prontos! Drenor! Pronto! Certo! Lá vamos nós! Feliz T-Rex Natal! Feliz T-Rex Natal! Feliz T-Rex Natal! E ano novo também! Feliz T-Rex Natal! E ano novo também! Para o T-Rex Natal, para o T-Rex Natal, para o T-Rex Natal, para o T-Rex Natal, um novo tomberão! Feliz T-Rex Natal! Pegue-me se puder! Feliz T-Rex Natal! Zum, zum! Ei, ei, ei! Vamos ir zum, zum! Zum, zum por todo lugar! Vamos ir vrum, vrum, vrum e nunca parar! Vamos nos divertir e acelerar! Acelere o máximo até o final! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vamos lá! Zum, zum! Ei, ei, ei! Vamos ir zum, 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 zum por todo lugar! Vamos ir vrum, vrum, vrum e nunca parar! Vamos nos divertir e pular agora! Pule o mais alto que puder! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Até o céu! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! 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 Tubarão! Tubarão! Bebê tubarão! Bebê tubarão! Mamãe tubarão! Mamãe tubarão! Papai tubarão! Vovó tubarão! 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 Vovó tubarão! Vou caçar! É o fim! É o fim! É o fim! Hi-hi! Bebê tubarão! Mamãe tubarão! Mamãe tubarão! Papai tubarão! 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 Vovó tubarão! Vamos cantar! Tchurururu, vamos cantar Tchurururu, vamos cantar Tchurururu, vamos cantar Boas festas com o bebê tubarão E sua família Boas festas com os tubarões E seus amigos Feliz, feliz, turu, turu, turu Boas, boas, turu, turu, turu Festas, festas, turu, turu, turu Boas festas! A, B, C do Natal A, B, C do Natal Vamos cantar juntos o Natal de A, Z A, B, C do Natal A, B, C do Natal Vamos cantar juntos o Natal de A, Z Vamos lá! A. Anjos. B. Bengala doce. C. Chocolate quente. D. Decorações. E. Elfos. F. Família. G. Gelo. H. Husky. I. Inverno. J. Jogos. K. Karaoke. L. Luzes. M. Magos. M. Natal. ABC do Natal. ABC do Natal. Vem. Vamos cantar juntos o Natal de A. Vem. Assim. O. Ornamentos. B. Presentes. Q. Quebra-nozes. R. Rena. S. Silêncio. V. Drenó. U. Uvas. V. Vela. W. Waffle. X. Xilofone. Y. E. Et. Z. Zig-zag. ABC do Natal. Hey. ABC do Natal. Ho. Vamos cantar juntos o Natal de A. Z. Oh, sim. ABC do Natal. Hey. ABC do Natal. Ho. Feliz, feliz Natal. O Natal de A. A minha barba sumiu. Você viu a minha barba, minha barba de Papai Noel. Você viu a minha barba, barba branca e fofinha. Algodão doce, tá derretendo. Muitas nuvens, tá chovendo. Ah, não, 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 não. É a minha barba. Você viu a minha barba, minha barba de Papai Noel. Você viu a minha barba, barba branca e fofinha. Cabelo de milho, ele coça, macarrão. É uma delícia. Oh, não, 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 não. É a minha barba. Ah, onde você está, minha barba? Por favor, volte. Você viu a minha barba, minha barba de Papai Noel. Você viu a minha barba, barba branca e fofinha. Falta do Pimpom. Ote! Asas de anjo são minhas. Oh, não, 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 não. É a minha barba. Oh, ho, ho, ho. Hoje é Natal. Pimpom vai ter uma festa de Natal com a família Tobarão. Pimpom nada pelo mar. Mas a família Tobarão não está em lugar nenhum. Hã? Cadê todo mundo? Bebê Tobarão? Cadê você? Pimpom! Saímos pra comprar coisas pra festa de Natal. Mas agora eu e minha família estamos perdidos. Você pode nos encontrar? Precisamos encontrar toda a família para ter a festa de Natal. Você vai ajudar Pimpom a encontrar a família Tubarão? Vamos achar o Papai Tubarão juntos. Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Hum, é esse o Papai Tubarão? Quebra, quebra, quebra! Feliz Quebra, Quebra Natal! Me dê nozes! Me dê nozes! Aquele não era o Papai Tubarão. Era um quebra-nozes. Amigos, vamos procurar o Papai Tubarão de novo. Papai Tubarão, você está aqui? Ho, ho, ho! Feliz Natal! Ah! Papai Noel? Essa não. Estou usando as roupas erradas. Assim é melhor. Eu vou entregar presentes agora. Aquele também não era o Papai Tubarão. Hã? Será que é o Papai Tubarão? Isso mesmo! Sou eu, o Papai Tubarão. Obrigado por me encontrar. Estou indo primeiro me preparar para a festa. Natal! Natal! Tubarão! Agora vamos procurar pela Mamãe Tubarão? Você já viu um tubarão de calda rosa? Você já viu um tubarão de calda rosa? Olha! Eu vi uma calda rosa! Acho que é a Mamãe Tubarão! Feliz Natal! Somos peixes... Cantores! Uau! Eles cantam muito bem! Vamos procurar a Mamãe Tubarão de novo. Aqui tem uma calda redonda e uma pontuda. Qual delas é a da Mamãe Tubarão? Essa? Vamos tentar chamar a Mamãe Tubarão. Você é a Mamãe Tubarão? Ufa! Eu fui levada pra longe! Obrigada por me encontrar. Estou indo me preparar pra festa! Natal! Dudurududu Tubarão! Então, de quem é essa calda? Ah! Era um peixe gato! Pinkvon! Fiquei sabendo que você vai dar uma festa! Me convide também! Quanto mais, melhor! Te vejo na festa! Vamos procurar a Vovó Tubarão! Você já viu um tubarão de calda laranja? Você já viu um tubarão de calda laranja? Achei a Vovó Tubarão! Eu não sou um tubarão! Papai Noel! Cadê você? Ah! Achei que tinha acertado dessa vez! Vamos procurar de novo? A Vovó Tubarão de calda laranja está... Bem aqui! Você me achou! Muito bem! Uau! Achamos a Vovó Tubarão! Com boas meias de Natal também! Então eu preciso ir rápido pra festa de Natal pra pendurar essas meias! Ho, 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 ho! Natal! Du, 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 tubarão! Ho, 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 ho! Agora, vamos procurar pelo vovô tubarão? Você já viu um tubarão de cauda verde? Você já viu um tubarão de cauda verde? Ah! Aquela cauda verde deve ser do vovô tubarão. Vovô tubarão, pode sair! Feliz Natal! Eu sou um elfo que prepara presentes. Estou ocupado! Presentes! Muito ocupado! Presentes! Uau! Presentes de Natal! Vamos procurar pelo vovô tubarão de novo? Uma cauda verde! Será que é o vovô tubarão dessa vez? Ah! Onde eu estou? Tenho certeza que estava a caminho da festa do bebê tubarão! Ahn? Tubarão martelo? A festa é por ali! Deve ter muitos amigos vindo para a festa! Vai ser muito divertido! Vamos procurar o vovô tubarão de novo! O vovô tubarão está... Bem aqui! Ufa! Eu estava perseguindo o Homem de Biscoito e acabei aqui! Obrigado por me acharem, amigos! Vejo vocês na festa de Natal! Natal! Tubarão! Agora, quem falta a gente encontrar? O bebê tubarão! Acho que o bebê tubarão está numa dessas caixas! Você já viu um tubarão de cauda amarela? Você já viu um tubarão de cauda amarela? Amigos, adivinha onde o bebê tubarão está se escondendo? Abramos a caixa da esquerda! Bebê tubarão, você está aqui? Esse não é o bebê tubarão! É um baiacu! Vamos dar mais uma olhada! Estamos procurando o bebê tubarão de cauda amarela e pontuda! Vamos tentar a caixa do meio? Você me achou! Na verdade, eu preparei um presente pra você! O presente... Sou eu! Eu serei o seu melhor amigo! Natal! Tch-tch-tch-tch-tch-tubarão! Hihihi! Uau! Vovô tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Nós achamos todo mundo da família tubarão! Bom trabalho, pessoal! Hihihi! Pinkfong! Amigos! Obrigado por nos acharem! Vamos começar a festa? Eba! Hahaha! Feliz Natal! Olá, pessoal! Ho, ho, ho! Eu sou o Papai Noel! Hoje é véspera de Natal! Eu darei presentes de Natal para todos vocês! Hum! Espera! Cadê a rena? Rena! Rena! Pela neve vou Vou com o meu trenó Pelos campos vamos Indo sem parar Ho, ho, ho! Sinos vão tocando Alegrando a todos Nos divertimos Rindo e cantando essa canção Hey! Bate o sino pequenino Sino de Belém Ho! Já nasceu o Deus menino Para o nosso bem Hey! Bate o sino pequenino Sino de Belém Ho! Já nasceu o Deus menino Para o nosso bem Hey! Oh! Rena! Você estava aí! Vem, Rena! Vamos lá! Pela neve vou Vou com o meu trenó Pelos campos vamos Rindo sem parar Sinos vão tocando Alegrando a todos Nos divertimos Rindo e cantando Essa canção Hey! Bate o sino pequenino Sino de Belém Hey! Já nasceu o Deus menino Para o nosso bem Hey! Bate o sino pequenino Sino de Belém Hey! Já nasceu o Deus menino Para o nosso bem Hey! Papai Noel Venha logo! Cois! Ahahahahah Ahahahah 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 ICKENEBRABANK Ahahahah Ahahah Ahhhh Ahuh Ahoh Ahaaaaah 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 Erst Ahhhhh O JOendo O JOendo Laranja! Jenny laranja! Cenoura laranja! Rogue branco! Verde! Rogue verde! Abafador verde! Uau! Pink Foam branco! Rosa! Pink Foam rosa! Cachical rosa! Haha honno! Ha 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 ha! Huuh! Quero que esse Natal seja muito especial Me pergunto o que meus amigos vão fazer Toque, toque alguém aí Deseja um feliz Natal O que você faz no dia de Natal? Entre bebê e tubarão Tenha um feliz Natal É a hora perfeita pra fazer meias de Natal Feliz Natal Toque, toque alguém aí Deseja um feliz Natal O que você faz no dia de Natal? Entre bebê e tubarão Tenha um feliz Natal É a hora perfeita pra decorar as árvores de Natal Feliz Natal Toque, toque alguém aí Deseja um feliz Natal O que você faz no dia de Natal? Entre bebê e tubarão Tenha um feliz Natal É a hora perfeita pra fazer biscoitos especiais Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Cheguei! Cadê todo mundo? Estamos aqui Tenha um feliz Natal É a hora perfeita pra cantar canções de Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Boas festas! Feliz Natal Feliz Natal Ai, tá chato Já sei Vamos ter um bom, bom, bom Natal Cantemos alegremente O Natal chegou de novo Vamos tocar o trompete O Natal Toque a harpa E vem pro coro Cantemos alegremente O Natal chegou de novo Cantemos com alegria Toque a harpa e vem pro coro Cante alto mais uma vez Todos agora, todos agora Cantem bem alto Cantem bem alto Feliz Natal! O Noel escala, chaminés Escala, 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 escala O Noel escala, chaminés Na véspera de Natal O Noel escorrega, chaminés Escorrega, escorrega O Noel escorrega, chaminés Na véspera de Natal O Noel desce pela chaminés Entala, 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 entala O Noel desce pelas chaminés Eu entalei! Na véspera de Natal O Noel voa pelo céu Voa, 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 voa O Noel voa pelo céu Na véspera de Natal Pegue-me se puder! Bebê tubarão jururu Bebê tubarão jururu Que peguei! Bebê tubarão jururu Juruduru tubarão Mamãe tubarão jurudu Mamãe tubarão jurudu Mamãe tubarão jurudu Juruduru tubarão Papai tubarão jurudu Papai tubarão jurudu Juruduru tubarão Vão, meus amigos biscoitos! Homem biscoito, du-du-du, homem biscoito! Homem biscoito, du-du, homem biscoito! Açúcar, açúcar, lá lá lá! Biscoito, biscoito, lá lá lá! Dança, 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 lá lá lá! Uau! Que fantástico! Alegria, du-du-du, diversão, du-du, felicidade, du-du, boas festas! Feliz, feliz Natal, mas me sinto sozinho Queria um melhor amigo Pra rir comigo no dia de Natal Tchuru, tchuru-du, 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 dia de Natal O mundo todo está brilhando Feliz, feliz Natal Você quer brincar comigo? Não há tristeza com você aqui Pra rir comigo no dia de Natal Dia de Natal O mundo todo está brilhando Dia de Natal O mundo todo está brilhando Uau, bonecos de neve! Vamos cantar juntos! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! É bom! O mundo todo está brilhando Feliz Natal! 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 2 Mayan amarelo Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu o deus menino para o nosso bem Oh, que vermelho! Todo mundo junto, cante e dança e compamos lá Feliz Feliz Twistmas Uau! Oh, que vermelho! Pim Fon Rosa Alegria, djurudu Diversão, djurudu Felicidade, djurudu Põe, põe, Pim Fon Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Ovo, ho, ho, ho! Tchau, tchau. 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 Ei, Pinkfong, tem alguma coisa legal pra fazer no dia do Natal? Vamos ligar a televisão? Tchau. Damas e Cavalheiros, apresentando o melhor grupo de cantores do oceano, a feliz família Tubarão. Tchau. Feliz, feliz Natal, todos estão tão felizes. Vamos cantar todos juntos. Tchurutu, tchurutu, tchurutu. Feliz, feliz Natal, todos são tão especiais. Vamos dançar todos juntos. Tchurutu, tchurutu, tchurutu. Muitas luzes brilhantes. Vamos decorar juntos. Boa ideia. Vamos pôr estrelas. E sinos. E laços. Uau. Boa ideia. Enfeitamos a árvore de Natal, falalalalala. Época de alegria, falalalalala. Vista suas roupas festivas, falalalalala. Cante as canções natalinas, falalalalala. Veja o Natal resplandecente, falalalalala. Toque a harpa e cante junto, falalalalala. Vem comigo alegremente, falalalalala. Falarei sobre o Natal, falalalalala. Uau, que lindo. Vamos cantar juntos. Sim, uau. Lá se vai o ano velho, falalalalala. E o lobo vem chegando, falalalalala. Cante junto alegremente, falalalalala. Aproveitando este momento, falalalalala. E aí bêbba. Cante junto, falalala. Cante junto, falala. Cante junto, falalala. Amarelo! Azul! Uhuuu! Laranja! Turma! Haaa! Haaaaa! Woohoo! Uhuu! PAUSA! Vermelho! Feliz Natal! É uma época divertida! Eu adoro as decorações! E brincar! E o presente! E a música! Olha! Vamos cantar músicas de Natal! Vem! Vamos cantar juntos! Um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos! E Ano Novo também! Boas novas trazemos pra todos vocês! Boas novas pro Natal e Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos! E Ano Novo também! Uau! Que divertido! É tão bom! Vamos cantar juntos! Tá bom! Vamos lá! Um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos! E Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos! E Ano Novo também! Um Feliz Natal pra todos! Um Feliz Natal pra todos!Υ Cois! Amarelo! Ah! Rosa! Hoi! Hoi! Pim! Pum! Verde! Laranja! Hehehe! Azul! Vermelho! Hehehe! 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 Querido São Nicolau, tem um segredinho! Não conte para ninguém o que eu vou dizer! O Natal está chegando, oh meu bom velhinho! Diga o que vai me trazer, me conte se puder! Quando chegar meia-noite estarei dormindo! Você chegará descendo pela chaminé! Encontrará todas as meias enfileiradinhas! A minha é a menor, você vai saber! Querido São Nicolau, tem um segredinho! Não conte para ninguém o que eu vou dizer! O Natal está chegando, oh meu bom velhinho! Diga o que vai me trazer, me conte se puder! O Natal está chegando, oh meu bom velhinho! Hahahaha! 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 Oooo! Hehehehe! Ah! 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 Roxo! Ah! Ah! Hã? Ah! Amarelo! Azul! Vermelho! Laranja! Ah! Hum! 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 Ah! Pinfão Rosa! Rog Verde! Meu nome! Meu nome! Vocês sabem meu nome? Seu nome! Seu nome! Seu nome! Qual é o seu nome? Roupa e gorro vermelhos, Noel é meu nome! N-O-E-L! 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 Noel é seu nome! Sobrancelha e barba brancas, Noel é meu nome! N-O-E-L! 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 Noel é seu nome! Cinto e botas pretas, Noel é meu nome! Meu nome! N-O-E-L! 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 N-O-E-L-O! Feliz Natal! Meu nome! Meu nome! Já sabem? Meu nome! Seu nome! Seu nome! Sabemos seu nome! É! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube!